Olá, leitores apaixonados! Sim, porque quem ama uma boa leitura é mais feliz, mais rico, mais culto, mais seguro, não é? Agora, ler sempre foi uma atividade solitária, sem possibilidade de interação. O leitor abre o livro e emerge naquele mundo que se descortina diante justamente dos seus olhos, ou seja, os outros sentidos ficavam de fora da experiência. E é sobre isso que o nosso programa de hoje vai tratar, de uma obra interativa, que conta com uma playlist musical elaborada minuciosamente para ambientar a leitura e criar uma imersão completa na história. É assim, por meio de um QR Code, o leitor tem acesso a uma expansão do universo, criado em Evidência 7, da escritora Luciana Dignoni. Muito prazer, Luciana! Que alegria te receber aqui virtualmente nos estúdios da TV Alerje. Muito prazer, Cláudia! Obrigada pela oportunidade e por me convidar aqui para bater um papo sobre o livro Evidência 7. Então, conta pra gente, esse é o quarto livro, né? Você já tem quatro romances precedentes, esse então é o quinto? Não, não, esse é o quarto. Eu tenho uma trilogia, isso, eu tenho uma trilogia anterior a essa que foi publicado em diversos momentos, né? O primeiro livro saíram no mesmo ano, que foi o ano da pandemia, 2020, né? E agora, em 2021, eu lancei o Evidência 7, Segredo Codificado. E você se inspirou em que, Luciana? Nesse livro, especificamente, são várias inspirações, né? Mas a trama principal, o tema principal desse livro, por incrível que pareça, eu tive um insight num sonho que eu tive, né? E eu tenho muito disso, eu sonho muito com as minhas histórias, eu sonho muito com alguma cena e acaba que isso eu trago pra, depois que eu acordo, eu tenho que anotar correndo e a ideia principal do Evidência 7 surgiu num sonho. Eu nem posso entrar muito em detalhe, porque exatamente a reviravolta do livro foi o que eu sonhei, né? Então, mas foi bastante inspirador. Então, você é daquelas que se inspiram nos sonhos, tem que acordar e já ter um papel do lado na mesinha de cabeceira. É, eu normalmente eu anoto no telefone, porque eu não tenho papel do lado, né? Mas aí eu anoto no telefone, às vezes é no meio da madrugada. E isso é muito engraçado, Cláudia, porque às vezes eu acordo, eu tô meio sonolenta e aí eu penso assim, gente, isso é incrível pra um livro. E aí eu escrevo, no dia seguinte eu acordo, depois de tomar um café eu vou reler e falo assim, nossa, não tem nada a ver isso aqui, é uma coisa completamente fora de cabimento colocar isso num livro, né? Mas às vezes dá certo. Inclusive, uma cena do meu terceiro livro, né? Do livro Delito e Lapente, uma das cenas do livro foi de sonho. É uma cena completamente maluca, mas que eu consegui enfiar no enredo da história e ficou bem bacana. E os outros três livros que precederam o Evidência 7 também foram dessa forma. A inspiração veio através, assim, onírica, né? Não, os outros não. Os outros já foram um pouco mais até no chão. O primeiro livro, se chama Suplica em Olhos Mortos, ele é ambientado no interior de Alagoas e a trama principal é a escravidão moderna no engenho do interior, né? E esse crime, na verdade, ele foi uma referência, assim, de artigos de jornais que a gente vê, né? Mas o que começou a plantar a semente do livro foi a ambientação, aonde que eu queria fazer o livro, né? Que acontecesse a história. E foi em Alagoas porque numa viagem que eu fiz a Alagoas, eu lembro de estar cruzando aí numa estrada e tinha canavial dos dois lados, né? E eu fiquei maravilhada com aquela imagem e eu falei, um dia eu ainda venho aqui pra tirar uma fotografia profissional disso. Eu gosto muito de fotografia também. E acabou que eu não fui tirar foto, mas eu criei uma história ambientada nos canaviais ali de Alagoas e precisava de um crime e foi o crime que eu escolhi, a escravidão moderna. No segundo livro já foi uma coisa que eu já vivenciei um pouco mais, né? Porque ele trata de ataques de ácido em mulheres na Colômbia. E essa inspiração veio porque eu morei na Colômbia por quatro anos e na época que eu morei lá, era um crime meio que corriqueiro na cidade, né? Começou, tomou muita notoriedade quando uma modelo foi atacada por um fã. Essa modelo, inclusive, criou uma associação pra ajudar vítimas desse tipo de crime e ela foi um pouco da inspiração da minha personagem do livro, né? E foi um crime que me chocou e eu quis trazer... Por que cidade? Só curiosidade. Eu morei em Bogotá. Em Bogotá. E o terceiro livro, aí foi de uma conversa, né? Delito Latente trata de transplantes de órgãos indevidos e aborda muito a questão da ética médica. E foi uma conversa entre amigos que surgiu essa ideia. Também não posso dizer qual foi o tipo da conversa porque isso também já é um spoiler do livro. Mas, na hora, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei assim, nossa, isso aí dá um... acho que dá um enredo bacana com o livro. E foi daí que surgiu também. É interessante porque, na medida em que você vai contando todos os títulos, ou assim, pelo menos um menu e degustação de cada história, eu tendo a notar que você mistura um pouco de thriller com um pouco de cuidado social, né? Você tem sempre uma mensagem por trás disso, alguma coisa educativa, né? Você busca trazer temas polêmicos, mas sociais, junto, dentro de uma história, um thriller, um suspense. Então, essa mistura é única, né? Eu acho isso muito bacana, Cláudia, e gosto muito quando as pessoas conseguem captar essa essência porque existe um preconceito muito grande a respeito dos livros de entretenimento, né? Tem muita gente que acha que livro de entretenimento não ensina nada. Então, tem uma linha contra, não contra, mas a favor, pró-livros não ficção, né? Que são livros que te fazem desenvolver profissionalmente, ou espiritualmente, ou o que seja, né? E acaba achando que o livro de entretenimento não tem nada a ensinar. E o que é uma grande bobagem, né? Porque todos os livros de entretenimento trazem mensagens entre linhas, ou se não é a mensagem principal do livro, mas traz uma mensagem nas entrelinhas. Então, os meus livros têm questão de abuso, de poder, tem questões de relacionamentos abusivos, relacionamentos entre pais e filhos. Esse último livro, Evidência 7, eu trago muito essa questão do relacionamento de pais separados com filhos, com filhos e adolescente, né? Como é que isso traz na cabeça do adolescente essa separação, essa ruptura de família, né? Relacionamentos de mãe, a mãe da protagonista, nesse último livro, ela tem problemas de, ela sofre de Alzheimer. Então, como é esse relacionamento de mãe, do filho cuidar de uma mãe, que, na verdade, é uma situação que a gente não gosta de viver, né? Porque os pais sempre cuidaram da gente, né? E de uma hora para outra você tem que mudar esse jogo e passar a cuidar dos pais. Então, eu acho que todos os livros trazem mensagens ocultas, e que se o leitor estiver atento, ele se beneficia da melhor forma possível, né? Sem sombra de dúvida, porque eu, nessa breve entrevista, né? Nosso primeiro contato, eu já posso captar por esse mini, mini, mini preâmbulo que você deu, um pouco de, eu diria, feminicídio, alienação parental, abuso de menor, pelo que você deu aí do que eu já disse, né? Do menu de degustação. Você se referiu a fazer uma foto, quer dizer, esse lado da arte, porque você é formada em administração, né? Mas eu sinto, assim, um pulsar muito forte pela arte, na medida em que você vai fazer uma visita a Alagoas, e passando num campo, você fala, ainda volto aqui para tirar uma foto desse lugar. Quer dizer, a arte acompanhou a administradora? Eu acho que a arte sempre viveu na administradora, a administradora é que não estava no lugar certo, na verdade, né? Eu sempre fui muito criativa, desde pequena, né? E sim, a arte me acompanhou, depois da vida adulta, essa questão da fotografia, eu comecei a me mexer, me meter nessa arte da fotografia, né? E por muito tempo eu trabalhei com fotografia, não profissionalmente, não me formei em fotógrafa, mas fiz cursos, estudei, e também tinha um certo olhar específico para o olhar de fotógrafo, né? Então, eu trabalhei com muitas fotos, eu vendi muitas fotos também, e isso tudo eu consegui, porque em 2009 eu saí do Brasil, meu marido recebeu uma proposta para trabalhar no exterior, e a gente foi, e a gente passou 12 anos fora, né? Então, nesse período de 12 anos, eu me inventei e reinventei várias vezes, até encontrar definitivamente a literatura, que foi onde eu realmente me encontrei, assim como plena, né? 100% a minha vocação aí na literatura. Mas eu passei bastante pela fotografia também. Além de Bogotá, que você já contou, que viveu na capital da Colômbia, quais foram os outros países, sobretudo os mais excêntricos, assim, para a gente poder ficar com mais vontade ainda de ler esses quatro romances? O primeiro que eu morei foi o Cazaquistão, esse é bastante excêntrico, né? Foi o primeiro que eu fui, eu morei dois anos e meio no Cazaquistão, depois eu fui para a Colômbia, passei quatro anos na Colômbia, depois nos mudamos para o México, passamos mais quatro anos no México, e por último, dois anos na Costa Rica, que foi o período até da pandemia, né? A gente chegou na Costa Rica um pouco antes da pandemia, e ficou até julho do ano passado. Então, foram 12 anos e meio de experiência, assim, vivendo, pingando numa vida nômade, né? Onde você precisa estar sempre inovando, se reinventando, e iniciando uma nova vida, não só para mim, mas para os meus filhos, o meu marido, enfim, todos. É um desafio grande, mas foi bastante produtivo. Ô, Lu, eu tenho visto coisas, né? A gente nessa profissão é um generalista, muito generalista. Então, você entrevista de A a Z. Agora, alguém que tenha vivido quatro anos no Cazaquistão, ainda você é a pioneira. Dois anos e meio, dois anos e meio. Pois é, dois anos e meio. Então, eu confundi, você viveu quatro anos na Colômbia, né? Na Colômbia e no México, é. Mesmo assim, Colômbia e México também têm as suas excentricidades, mas eu diria que o Cazaquistão é o top one. O que você apreendeu dessa experiência e essa vivência? Não vai virar um livro em algum momento, não? Não sei se as pessoas se interessariam por isso. Muita gente me pergunta, né? Mas aí eu falo, quem é que vai se interessar em saber a minha vida no Cazaquistão? A não ser que eu coloque isso dentro de um thriller, né? A não ser que eu ambientize um livro no Cazaquistão. Mas isso eu posso pensar em fazer, não está descartado, não. Eu gosto muito de usar essas influências minhas, né? Inclusive na trilogia, isso é mais notório do que no último livro, né? O último livro, ele é basicamente 100% ambientado no Rio de Janeiro, com algumas cenas um pouquinho distantes, né? Mas cidades próximas ao Rio. A trilogia da Bettina Zetzer já é um livro onde os personagens passeiam, vão para Londres, vão para Dubai, vão para Venezuela, vão para o próprio Brasil, né? Cidades do Brasil, passeiam por Peru, passa pelo Peru. Então, assim, existe uma, Colômbia também, obviamente, né? Existe um passeio grande aí, ambientações bastante amplas nessa trilogia. Isso tudo em função das referências que eu tive, né? Desses anos que eu morei, que eu vivei fora. E isso é bastante enriquecedor. Os relatos que eu tenho dos leitores que leram a trilogia, eles falam exatamente isso. A gente viaja junto, a gente conhece os lugares. E isso, eu acho que enriquece muito a leitura também, né? Luciana, você acha que a alma da Luciana, escritora, é uma pessoa extremamente sensível, que consegue capturar e captar detalhes e, a partir de um sinal, às vezes, aquilo vira uma história gigantesca? Quer dizer, eu presumo que a administradora tenha aquela mente mais cartesiana de poder usar os números e a parte mais exata. Enquanto a da escritora é a Luciana romântica, que anda percebendo os aromas, anda percebendo os olhares. Mas, é isso? Existem duas, Lucianas? Quer dizer, como é a alma da escritora? Eu acho que é exatamente isso que você falou. Você captou bem, assim, né? Eu acho que todo artista, não só o escritor, mas o fotógrafo, o pintor. O pintor, eu lembro que teve uma época que eu pintei também, né? Que eu me aventurei um pouquinho na pintura. Mas que você começa a enxergar o mundo com tons diferentes, né? E você começa a associar que aquela árvore tem o tom verde, número tal, da palheta de cores, determinada marca de tinta, né? E é mais ou menos por aí. E eu, como autora, o que eu faço é prestar atenção realmente ao meu redor. Então, se eu vou a um restaurante, eu presto atenção nas pessoas que estão ali, no tipo de conversa que estão tendo. Se estão tendo uma conversa mais reservada ou se estão mais expostas, né? O meu filho costuma dizer que eu sou fofoqueira. Eu falo pra ele que não, que isso é inspiração literária. É diferente, são duas coisas diferentes, né? Mas são coisas que a gente começa a perceber, sabe? A gente tá numa fila, presta atenção nas pessoas que estão em volta. Porque tudo pode virar uma história. Tudo pode ser um gatilho pra uma boa história. Na verdade é essa, né? A nossa vida, a vida das pessoas é uma grande fanfic, né? A gente pode retratar essas vidas de forma bastante criativa. Obviamente que a gente não vai fazer uma biografia da pessoa, né? De uma conversa que a gente tá escutando. Mas a gente pode pegar um pouquinho daquele assunto e transcrever pra um livro. Pra poder complementar as histórias secundárias. Porque um livro, um romance, é uma narrativa longa. Você não consegue escrever um romance com um único tema, né? Senão ficaria muito... Fica muito engessado e fica até chato o livro. Você tem que inserir outras histórias e micro histórias ao longo da narrativa principal pra poder compor aquela ideia que você quer passar pro leitor, né? E eu acho que isso é... São os ingredientes, a vida das pessoas são ingredientes pra essas histórias que eu escrevo, né? E o processo de decisão? Você tá... Como o exemplo que você deu. Você tá num restaurante, você começa a observar a conversa, se é mais ou menos reservada. Por que passa esse processo decisório de você achar aquela conversa interessante e, portanto, esta sim foi escolhida pra virar um livro e o outro não? Quer dizer, por que esse sonho foi escolhido? Por que a conversa do restaurante não foi? Por que que um foi e o outro não? Por onde passa isso dentro do seu processo de criativo? Eu acho que isso é uma decisão voltada pro tema que você tá tratando, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, eu tenho um livro que eu participei, que se chama Te odeio mãe com todo meu amor, que é uma coletânea de cinco contos que foi lançado no ano passado pro Dia das Mães, né? São cinco autoras, cada uma de um gênero diferente e cada uma escreveu uma história sobre uma protagonista mãe, né? E aquele universo onde ela vivia. No meu caso, eu sou autora de romance policial. Então, a minha protagonista era uma mulher que decidiu investigar um suposto acidente, né? A protagonista foi inspirada numa história que eu escutei há mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás? Não, mentira. Quase 20 anos atrás. Eu tava em uma viagem no Nordeste de férias e conheci uma senhora que na época devia ter seus 60 e poucos anos e ela me disse que ela pulava de paraquedas. Quando ela falou isso, eu na hora, eu tinha 20, né? 25, eu na hora falei assim, opa, que história é essa? 60 anos pulando de paraquedas, eu quero saber mais. E nessa época, nem sonhava em ser escritora ainda. E ela me contou a história. Ela me contou que ela ficou viúva aos 40 e poucos anos, ela tinha dois filhos homens já com mais de 20 e ela tinha duas opções na vida. Ou ela ficava em casa chorando, a viúvez, ou ela acompanhava os filhos nas aventuras dos filhos. E foi isso que ela fez. Então, ela saía pra fazer caminhada com os filhos, ela saía pra fazer rafting, até que chegou no paraquedas. Quando ela chegou no paraquedas, ela se encontrou, os filhos deixaram de pular e ela ficou e já pulava de paraquedas há mais de 15 anos. Pulava sozinha, enfim. Então, eu guardei essa história numa gavetinha, assim, do meu consciente, né? E ela ficou aí, guardadinha. Só fui usar 20 anos depois, quando eu resolvi criar a Tereza, que é essa protagonista desse conto, desse livro. Então, assim, todas as histórias, elas são interessantes. Talvez não pra um determinado momento, mas pode ser pra um outro. Então, eu acho que nada é descartado, entendeu? Tudo pode ser utilizado no momento correto pra ser utilizado. Luciana, eu quero explorar cada uma dessas gavetinhas, mas a gente tem que pedir um breve intervalo comercial. Você pode guardar essa vontade de contar mais de gavetinha pra nossa volta? E assim, a gente também fica aqui com o nosso espectador, né? Então, eu convido você que nos acompanha nessa entrevista incrível, dessa escritora de quatro romances policiais, pode-se dizer assim, né, Lua? Para você ficar conosco na volta do intervalo. Fica conosco! Fica conosco! Fica conosco! Fica conosco! Obrigado.